E é com essa linda vista que vou desmear minha receita segreda do pão de alho. Já começa jogando um terço de tablete de manteiga num potinho, um pote de requeixão cheddar, quatro dentes grandes de alho picado, dois pitadas de páprica defumada e uma pitada de pimenta do reino. Para variar, né? Aí você mete também 60 gramas de moça ralhado e 60 gramas de parmesão ralhado para ficar aquele negócio bem cremoso. Aí tu mistura essa jororoba toda. Mistura bem, hein? Mete uns dois segundos de azeite de oliva, umas três ou quatro pitadas de orégano e mistura de novo para virar tudo com uma coisa só. Pega-te o pão, o baguete aberto, bota o molho dentro dele todo. Bota ele em cima em papel alumínio. Salpica mais queijo parmesão por cima porque nunca é demais. E mais de orégano também. Enbulve o pão e tudo com papel alumínio e leva ao fogo forte por cinco minutos de cada lado. No final sai essa belezura aí que qualquer um que come se apanjou. Curtiu? Deixe o like e siga para outras receitas.